Tá cifre filha Tá cifre filha Leve sutil ali Leve sutil Só um toque Só um toque Só um toque Caralho Acho que tá nesse nível aí Tá foda Ah não vei Ali meu amigo E aquilo lá Acho que tá bugando Não Eu consigo nem pegar na bola Não eu também Tchau